Me gusta sim Pra me sacar não tem segredo Sou bem fácil de acessar A agonia demais é que me amarga Eu gosto mesmo é de gostar Quando tudo aperta, o ar pesa Fica difícil respirar A saudade mata, o dinheiro falta Tudo mais sai do lugar Se faz frio, não gosto Chuva e frio, então nem pensar A vida sem regra é mais divertida Mas tem que cuidar pra não espanar Marginal parada, não gosto Burocracia, não gosto Guerra no golfo, não gosto Panela vazia, não gosto Por do sol na praia, cerveja gelada As crianças no quintal No céu querubim, seus olhos em mim Já falei pra você que me gusta sim Sabe o que que é? Pra me sacar não tem segredo Sou bem fácil de acessar Agonia demais é que me amarga Eu gosto mesmo é de gostar Quando tudo aperta, o ar pesa Fica difícil respirar A saudade mata, o dinheiro falta Tudo mais sai do lugar Se faz frio, não gosto Chuva e frio, então nem pensar A vida sem regra é mais divertida Mas tem que cuidar pra não espanar Marginal parada, não gosto Burocracia, não gosto Guerra no golfo, não gosto Panela vazia, não gosto Por do sol na praia, cerveja gelada As crianças no quintal No céu querubim, seus olhos em mim Já falei pra você que me gusta sim Mentira deslavada, não gosto Porrada na cara, não gosto Dedada no zóio, não gosto Conversa afiada, não gosto Mambu na vitrola, tabaco na paia Transa e dormi de conchim Joga conversa fora, orquídea no chá Já falei pra você que eu gosto assim Ai mami